Da Ligorizada! Tudo bem com vocês? Aqui é a MotorWheel, começando mais um vídeo Dia de merda hoje, dia de chuva, deu uma parada, ou algo mais começa a chover de novo Meu amigo aqui não dá sinal, e parabéns Olha uma Harley, eu nunca sei o nome dessas Harley grande Opa, não desequilibra, cara Acho que ouviu Essas Harley são umas coisas que eu não me apego Gosto mais da 883 Esse modelo mais simples Muito cheio de frescura e coisas assim Não é do meu gosto Até porque eu tenho um estilo de vida mais animalista, tá ligado? A minha moto, estou na reserva agora Eu tento deixar ela mais limpa possível Sem muita frescura nela Sem cresceta, aquelas coisas grandes, chamativas Não pinto rotas, deixa ela bem clean Só quero pintar a parte do meio aqui Que eu estou há um puta tempo adiando e nunca faço Sobre esse estilo animalista que eu tenho É bom de certa forma por... Porque eu acabo contendo um pouco meus gastos Essas coisas assim Não é ser pão duro, né? Bem diferente Compra coisa, compra Gato dinheiro, gasto Mas eu gasto dinheiro com algo bom, durável E que faça as coisas que eu quero de forma decente, tá ligado? Ah, vou comprar um celular Cara, não compro um iPhone ali O último modelo O Android, o último modelo Porque... Eu não trabalho usando o celular Não preciso... Trabalho até no WhatsApp As coisas assim Facebook e tal Mas... Um celular intermediário me serve Simples, tá ligado? Não... Não... Mais que isso assim Já seria coisa de luxo Eu acho um gasto necessário Para eu gastar com outras coisas Para eu botar gasolina na moto Vou comprar um pneu para minha moto Não... Não vou botar ali um... Super Corsa ali de... Super esportivo e tal Porque eu não vou usar isso na cidade Aqui Boto o Palo de Hot 5 Bom para a estrada Bom o 2 Bom para a cidade também Gasto o meu dinheiro consciente Roupas... Roupas... Ah... Você não... Não me vê... Ah... Será uma Instagram assim Que veio assim Pelos vídeos Você não me vê em cima Ou me vê em cima da moto As pessoas usam roupa preta Roupa escura Todas minhas roupas combinam com... Com todas as peças Se eu... Se eu quiser me vestir para faculdade Para festa, alguma coisa Eu saio no baromário Pego uma calça Pego uma camiseta Uma jaqueta Tudo combina com tudo Não usa estampa Não usa estampa Não gosta de estampa É bem... Visual bem clean mesmo Só mais fácil da minha jaqueta aqui Algumas camisetas Mais antigas minhas Que tem estampa O resto é tudo liso Eu gosto desse estilo de vidro É fácil de organizar Eu não me... Me ocupo com tanta coisa É mais fácil de me organizar Meu quarto Minha casa Eu não gosto de muito móvel Muita... Muita... Put de ganga Essas coisas Muita enfeite Mas eu gosto de uma... Uma mesa mais limpa Apesar de ter bastante bagunça A minha mesa Mas sem... Sem... Sem trajes necessárias O que eu tenho é... É... É pra servir Um propósito que deu E tem aquela outra coisa Tipo... Que eu vi até no vídeo Do Pinho É um cara bom a gente De seguir Se eu quiser alguma coisa Ela custa menos de 20 pila Normalmente eu não compro Pela... Pela... Não sei se isso é muita necessidade mesmo Igual... Eu procuro outras formas de... De realizar o que eu quero Se é pra usar uma única vez O luxo Eu não compro Não gasto dinheiro à toa Vou comprar uma roupa Vou comprar uma roupa boa Uma roupa que dure Ah, é mais caro é? Mas dura... 3, 4 vezes mais Que uma camiseta mais barata Vê o stand-up Toda preta ali A gente paga 50 Eu pago 100 Duro o dobro Gasto o dobro Beleza Dura até mais O corte é melhor Numa muitas vezes E tal É... Um... Um planejamento Tá ligado? Um... Não uso muitos acessórios Meio limitado essas coisas Menos... Para mim é mais Um grande parte das minhas coisas Segundo o que eu não se estresse É maior de tudo Acho que isso aí Reza Falou